Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou apresentar uma proposta de atividade para trabalhar a proclamação da república nas aulas online da educação infantil e do ensino fundamental. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. A primeira atividade é essa leitura de imagem. Vocês vão colocar essa imagem para as crianças e vão fazer perguntas. Eu coloquei aqui algumas ideias de perguntas, mas vocês podem estar fazendo perguntas que vocês quiserem. Essas perguntas vão servir para vocês verificarem o que as crianças já sabem, o que elas querem saber, referente ao tema proclamação da república. A ideia é que essa imagem e essas perguntas gerem uma roda de conversa online. Olha que legal, né? Realizar uma roda de conversa online. Bom, depois da atividade da leitura de imagem e da roda de conversa, vocês vão colocar esse vídeo sobre o tema, né? Ele é um vídeo muito simples, muito didático e eu tenho certeza que as crianças vão adorar, tá? Conta na descrição do vídeo e aí em cima nos cards. Depois do vídeo, é hora da atividade. Eu separei duas atividades aqui para vocês estarem fazendo com as crianças, tá? Eu coloquei uma para a educação infantil e a outra para o ensino fundamental, tá bom? Para vocês terem acesso a essas e a outras atividades sobre o tema, acessem cantinho de saber.com.br. Bom, essa é a atividade da educação infantil, né? Eu coloquei uma breve descrição do que é a proclamação da república, coloquei uma foto e embaixo eu coloquei uma nuvem de palavras. E nessa nuvem de palavras, eles vão ter que retirar algumas informações, né? Eles vão ter que encontrar o nome do malechal Deodoro, vão ter que encontrar a data da proclamação da república, né? E essa é a atividade do ensino fundamental. Tem a mesma temática. Isso que muda é que no ensino fundamental, eles vão ter que escrever todas as palavras referentes à proclamação da república. Eu coloquei aqui outras sugestões de atividades, tá? Para a educação infantil, para trabalhar essa temática, tá? Lembrando que todas essas atividades atividades estão disponíveis lá no nosso blog. O endereço é www.cantindesaber.com.br. Depois das atividades, é hora do hino, né? Vocês vão colocar para as crianças o hino da proclamação da república. Tem um card aqui em cima, é só clicar que vocês vão ter acesso a esse vídeo. Ficou lindo, bem dinâmico, bem colorido, tá? A gente sabe que hino é uma coisa meio chata, né? Mas esse ficou top, porque ficou colorido, ficou lúdico e eu tenho certeza que eles vão adorar. E depois é hora de brincar, né? Porque criança aprende brincando. Então a minha proposta é esse jogo da memória da proclamação da república, que vai tornar a sua aula mais lúdica, mais dinâmica, mais divertida e vai ter significado para as crianças, tá? Vou colocar o link lá na descrição do vídeo, tá? E um card aí em cima. As figurinhas para confeccionar o jogo da memória estão disponíveis lá no nosso blog. O endereço está aqui embaixo e lá na descrição do vídeo. Então vocês vão baixar essas figurinhas, vão imprimir e vão brincar com as crianças com esse jogo da memória. E essas foram as minhas ideias para trabalhar a temática nas aulas online da educação infantil e do ensino fundamental. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Todos os links estão na descrição do vídeo. Beijos e até a próxima!